Mas, senador Pedro Simão, eu assumo hoje essa tribuna para entrar num debate que é um debate sobre os rumos da discussão do salário mínimo. Eu estou hoje aqui assumindo, representando uma posição do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, porque nós achamos que a oposição está cometendo o erro quando diz que, e a direito dela, que vai questionar no Supremo Tribunal Federal as regras aprovadas na Câmara Federal e que podem ser aprovadas aqui no Senado Federal. Porque o que a oposição faz é colocar em xeque a política de recuperação do salário mínimo. Agora não é a discussão só do valor do salário mínimo esse ano. Então, eu chamo a atenção que com a posição dos parlamentares, deputados e senadores da oposição, nós voltamos a discutir a política global de recuperação do salário mínimo. Porque se a tese da oposição prevalecer, nós não temos critério definido para o reajuste do próximo ano. Nós sabemos hoje, pela legislação que foi aprovada na Câmara e que está vindo aqui, estou aqui com um projeto de lei nas mãos, que nós sabemos que o valor do salário mínimo em 2012 vai ser algo em torno de R$ 615 a R$ 620. Porque nós temos um critério. Qual é o critério? A inflação do ano anterior e o crescimento real do PIB de dois anos antes. Foi essa política do presidente Lula, acertada com as centrais sindicais, que facilitou a recuperação do salário mínimo nesses últimos anos. Nos últimos anos, o salário mínimo subiu de forma real algo em torno de 5% a 6%. Por esse critério. Por esse critério. Ao questionar isso, e eu estou convencido das fragilidades, inclusive nos argumentos que levantam, mas ao questionarem isso, a discussão aqui toma uma outra dimensão. Não é só a discussão do salário mínimo, do valor esse ano, mas é a política. O que diz a oposição? Que o governo não pode, por um decreto, fixar o valor do salário mínimo. Questionam o artigo 3º do projeto de lei, que diz Os reajustes e aumentos fixados na forma do artigo 2º serão estabelecidos pelo Poder Executivo por meio de decreto. Parágrafo único. O decreto do Poder Executivo, que se refere ao CAP, divulgará a cada ano os valores mensal, diário e horário do salário mínimo decorrentes do disposto nesse artigo, correspondendo o valor diário a 30 avos do valor horário a 220 avos do valor mensal.